E A GENTE TEM QUE Jogar D.M. Começou como? Ja começou muito bom, mano. Já começou muito bom. Ponto Extra Desaster 2D, que maravilha esse jogo, hein mano. É uma pena que eu tenho que jogar de M, porque eu tenho que mostrar todos os personagens do jogo, mano. É uma pena. Isso inclui a M. Ai, ai. Não fala nada, não fala nada. Oh, fala nada dessa porcaria. Fale alguém pior que a M, fale miseravelmente. Não, eu tenho que jogar de M. Foo, que, tipo assim. Ai, eu matei. É isso que dá. Oh, tem essa aqui, oh. Tava cheio de anel ali, morre aí também agora. Eu vou matar geral, quer ver, mano. Vou matar geral. Oh, o Eggman, eu vou atrás dele. Matei. Só o Knuckles escapou como sempre, mano. É sempre o Knuckles. O Knuckles é o melhor de todos. O Knuckles sempre escapa. Mano, eu tenho que tomar muito cuidado nesse mapa, mano. Porque eu posso ter trânsito de acabar caindo no espinho sem querer. Porque esse mapa é cheio de espinhos. Ah, é sacanagem isso, né? Toma só um... Aqui embaixo tá safe. Aqui embaixo tá safe. Ninguém vai tentar pegar os anéis dali, mano. Os espinhos. Ninguém é louco. Cadê o Eggman também, mano? Ah, sacanagem isso. Olha o que eu tô falando. Esses espinhos. Ah, o Eggman já reviveram ele. Pô, mano. Que merda esses espinhos aí, meu. Ah, ele tá pra lá. Sun and Death. Quer ver que eu vou morrer na Sun and Death, mano? E eu vou morrer pros espinhos, mano. Quase certeza. Oh, será que não? Sai! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, o jogo! Aí você tá de sacanagem. Aí você tá de sacanagem comigo. Aí você tá de sacanagem extrema! Cara, como é possível um combo desse de desastres naturais comigo? É o que dá jogar de M, gente. Se você, ó, quiser jogar comigo, aí muita gente pergunta como faz pra jogar comigo. Tem o servidor do Discord, que o link tá aí na descrição pra quem quiser entrar. Se você é mais de 13 anos, pode entrar de boa. Se não, você não pode entrar. Não é permitido em pessoas menores de 13 anos. E lá, normalmente, quando eu vou gravar algum vídeo, eu chamo a galera pra jogar. Eu mando o link do servidor ou é aceito o pedido de amizade temporariamente. E aí a gente vai jogar aqui, mano. Ah, esse mapa aqui é muito ruim, mano. Na moral. Eu amo esse mapa, mas ele é muito ruimzinho, meu. Você morre por qualquer coisinha nele, mano. Caramba, muito preciso, meu. Muito preciso pra não pegar o anel vermelho, mano. Esse anel vermelho aí. E aí, rapaziada. E aí? Tá todo mundo juntinho. Nazis. Calma, eu vou salvar ele, gente. Nossa, corre! Corre, 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 corre. Corre que ele tá vindo. Corre que o bicho tá vindo. Corre. Sai, Sally! Sai, Sally! Sai! Sai, Sally! Caramba! Ah, você tá de brincadeira comigo, mano. Eu ia pegar 10 da neve pra curar o Knuckles, mano. Que bosta! O que que eu falo? O que que eu posso falar? E aí? Não! Agora o Sonic sabe onde eu estar. Ah! Toma! Toma, toma! Ai, meu Deus. Ai, Mãe God. Porcaria! Cadê a saída? Solo! Solo! Eu nem acredito que eu... Eu acho que aquilo ali foi uma completa mentira, porque eu literalmente comecei a andar pelo mapa, mas... Massa, jogo. Massa! Massa! Toma, M, safada! Ué! Ok! Tadinho do Deus! Ah! Eu vou bater... Eu vou bater e vou sair, mano. Porque assim... Vai... Vai falar que eu tô focando nos caras. Nossa, acertei dois de uma vez? Eu sou muito pro, mano. Toma, M! Toma, M! Toma, M! Toma, M! Vai! Cura ela! Cura ela! Ah, creme, tadinho. Usou habilidade pra nada. Nossa, eu tô matando geral, mano! Eu tô matando. Meu Deus! Volta aqui, Tails. Volta aqui, Tails. Errou dessa vez. Toma! Ah, droga. Toma! Ah, merda! Ah, colei, mano! Eu não consigo acertar! Então, derrubar todo mundo naquela hora lá foi só sorte mesmo, mano. Porque eu sou ruim. Eu sou muito ruim. Mas tá matando. Tá dando certo. Tá dando certo. O problema mesmo é a Celi, meu. A Celi que tá... Celi que tá fogo, meu. Tem que matar eles antes que eles consigam escapar. Tá, só a Celi escapou. Matei geral. Só a Celi escapou. Vamos ver se esse jogo vai dar alguma coisa pra mim. Não, ufa! Ainda bem, mano. Porque eu literalmente saí andando pelo mapa. Matei a galera, tudo. Uhul! Complexidade? Fala! Quero ser capitalista pra pegar os anéis. Peguei... Eu quase peguei o anel vermelho. O anel vermelho é do comunismo. E o comunismo tira de mim. Porque se... Porque se o anel amarelo... Ele dá dinheiro, ele te dá vida, mano. É o capitalista. Se o anel vermelho, ele te tira a vida. Quer dizer, ele fala onde você tá, ele te atrapalha. Então é o comunismo. Só pode. É isso, mano. A M deve ser política mesmo. Pra ser uma bosta desse jeito, né? Ah, mano. Pelo menos esse jogo aqui ela é fofinha, mano. Pelo menos esse jogo aqui ela é fofinha. No jogo. Essa versão aqui é 8-bit, mano. Mas, pô. Qualquer coisa em 8-bit fica fofo. Não. Não é qualquer coisa. Safado. Ah. Ele quer ver minhas calcinhas, gente. Corre. Corre, ele quer ver minhas calcinhas. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Prefiro o Knuckles porque o Knuckles bate. Na moral, olha onde eu... Spawn. Sério. Sério? É outro. Ai, sai. Caramba, não faz isso comigo, não. Olha lá, olha lá. Muito ruim, muito ruim, muito ruim, gente. Muito ruim. Na moral. Ai, é só eu e o Eggman, mano. Bora lá, Eggman. A gente consegue escapar. Deixa eu ver. O Anel spawnou justamente aqui onde eu esperava que ele estaria. Ai, ai. É só o tempo passar. Vai, vai logo. Tchau. Vai lá, Eggman. Só falta você. Vai, vai. No mesmo mapa. Com a mesma personagem. Solo. E dessa vez eu não recebi nenhum negocinho ali, ó. Ninguém fala... O jogo não falou ali que eu fiquei parado uma partida toda. Olha o trovão, mano. Falta só mais. Dois. Eu quero curar minha vida. Eu quero curar minha vida. Bora. E aí, Eggman? Eita, que os dois já morreram. Os dois caíram. Eu nem vi, mano. Ai, ai, ai. Um tá vindo. Um tá vindo. Só um anel, jogo. Só um, só um, mano. Só um, por favor, jogo. Ai, o anel tá ali. Não! 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 Porque eu sabia que isso ia acontecer. Jogo filha da mãe. Tá, o anel não tá aqui. O anel também não tá aqui. Ele deve tá lá pro outro canto, mano. Então eu tenho que correr pra lá. Ah, ele aqui. Caramba, gente. A M não é ruim. Não nesse jogo. Gente, no 2D a M é boa. Gente, no 2D a M é boa. É isso, mano. A M é ruim. Só no, 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 do Roblox. O 3D. No 2D a M é boa. Ela é, ela é, não. Gente, é isso. É por isso que eu sempre, eu sempre gostei. Eu sempre gostei do 2D. Eu sempre gostei. Cadê tu, creme? Cadê tu, creme? Eu vou te curar. Não, não quero. Ai, a M. Ai, creme morreu. Cadê a saída, gente? Ai, meu Deus. Nossa, eu achei a creme agora. Meu Deus. 16 anéis. Anéis. Meu Deus. 19 anéis. E cadê a saída? Como ele sabia? Caramba. Toma! Até bugou meu chroma key, gente. Mas bom, guys. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem de gostei. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Tinha notificação para fazer mais vídeos. Foi perfecto, mano. Perfecto. Porque eu escapei. Ou, eu venci quase todas. Acho que eu perdi uma ou duas, mano. Mas eu venci todas. Pode ser que aqui a taca acabe cortando algumas partidas aí. Mas eu venci todas. Kaiser! Beleza, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Valeu!